O que ele fez é incrível. Henrique, você está de parabéns. Você salvou pessoas da enchente mesmo que o seu carro estava sendo engolindo pela água. Vamos para o vídeo. Galera, se liga, mano. Mano, estou com a passageira aqui. Mano, se liga como está a água. Se liga, mano. Galera, dá uma olhada nisso aqui, mano. Olha isso, velho. Olha isso, mano. Olha como é que está, mano. Tem bebê chorando, mano. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Mano, eu estou desesperado, velho. Estou desesperado. Eu não sei o que fazer, mano. Eu não sei o que fazer. Olha isso aqui, mano. Como é que está a água. Olha a altura da água. Olha a altura da água, mano. Quase chegando no carro, velho. Está foda. Eu não sei mais o que fazer, mano. A galera está tentando aqui se ajudar, está ligado? Galera, está foda. Está crescendo aqui, mano. Ei, mano. Vamos lá, mano. Precisa arrumar mais uns dois aí. Vamos quebrar aquele portão lá, ó. Vamos quebrar aquele portão lá, mano. Vamos lá. Mano, você fica aí, beleza? Olha isso aqui, velho. Ô, vamos quebrar o portão lá, parça. Ei. Vamos lá, mano. Ô, vamos quebrar esse portão aí, ó. Para pôr os carros lá, caralho. Para entrar com os carros aí, ó. Olha o desespero de todo mundo, se liga. Olha o desespero de todo mundo no bagulho. Olha o desespero de todo mundo, no bagulho. Mano, tira esse cara daí, por caralho, velho. Ô, Léo. Irmão. Ô, Léo. Ô, porra. Léo. É o mesmo especial. Não, ao contrário, ao contrário, ao contrário. Sim. Ao contrário, ao contrário. Está foda, mano. Olha isso, velho. Vai, caralho. Vai, carrinho. Pega, pega, carrinho. Pega, pega. Isso. Dá uma olhada, mano. Dá uma olhada, mano. É desesperador, mano. Estou tremendo de frio, velho. Olha isso. Olha os carros. Dá uma olhada. Choveu, mano. Estava na rua, tomei no cu. Olha ali. Amulância, parada no bagulho. Os carros tudo ali mutuados. Olha o cienão aí. As rodas me salvou, filho. Galera, a situação está assustadora. Dá uma olhada nos carros aí. Olha meu carro como é que está. Olha lá embaixo como é que está. Tá assustador, mano. Olha meu carro aí. Olha aí. Tá foda, mano. Tá foda, tá foda. Eu não sei o que fazer, velho. Sério. Olha os carros lá. Não tem o que fazer, tá ligado? Não tem, mano. Literalmente não tem o que fazer. O bagulho está louco. Eu estou bem no meio do bagulho mesmo. Eu estou meio aqui numa calçada, tá ligado? Só que eu estou com medo, mano. Dessa água, dessa pressão na água, mano. Fazer o carro boiar, mano. Se continuar assim mais um pouquinho, o carro vai boiar, mano. O carro vai boiar, mano. Tem que parar de chover, mano. Tem que parar de chover. 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 Meu Deus. Olha isso, mano. Criança, mano. Olha isso aí, mano. Criança no bagulho. Entra no ônibus, mano. Entra no ônibus. Pede pro cara entrar no ônibus. Vai lá no ônibus. A porta tá aberta lá. Cuidado aqui, ó. Aqui tem um degrau. Quer que eu pegue ela no colo aí, mãe? É melhor. Galera, acabei de pegar uma menininha. Colocamos ela aqui no ônibus. Tá ligado? Criança, mano. Criança. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Tá fora, tá fora. Tá fora, tá fora. Olha o desespero de todo mundo aí, ó. Nunca passei isso na minha vida, velho. Olha os carros. O cara tá tentando passar, mano. Olha lá, ó. Mano, olha o meu carro, velho. Olha o meu carro. Galera. Eu vou perder meu carro. Mas já salveu três pessoas, mano. Três pessoas. Eu salvei, mano. Mas vamos perder o carro. O carro não se constrói. Entendeu? Colocamos as pessoas no... O pessoal aqui no... Mano. Tô orgulhoso. Eu salvei três pessoas. Tá ligado? E é nóis. Tamo junto. Meu carro desceu, galera. Tá lá embaixo, ó. Coberto. Pela água. Minha carteira. Meu carro. Mas graças a Deus essa meia saiu. Vamos lá. Vamos lá dentro. Meu Deus. Galera, eu tô... Feliz. Preocupado. Porque... Perdi o meu carro. Olha lá no carro. Isso aí, ó. É meu carro. Pergamos o carro. A passageira que tava comigo. Eu consegui tirar ela a tempo. Eu não sou do carro ir pra água. Tá ligado? Eu tirei ela pela janela. O carro tá tudo enleado aqui. A galera tá aqui no ônibus. Crianças. Colocamos criança e idosa pra dentro dos busão. Tem outro ônibus lá, ó. Tamo aqui, mano. Esperando a chuva passar. É nóis. Galera, é o seguinte, mano. Eu subi no caminhão aqui, ó. Dá uma olhada. Tem mais uma pessoa aqui, mano. Aquele busão tá lotado de gente. Ficou com medo. Eles vão pegar uma aquaplanagem aí. Tem muita gente lá dentro, tá ligado? Dá uma olhada nessa situação. Que Deus. Olha o C não, ó. C não. Só que o Deus. Nós vamos conquistar tudo de novo, mano. O importante é que ninguém... Graças a Deus, mano. Ninguém nem se machucou. Cuidado? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha a altura dessa água, velho. Já tá aqui mais ou menos uma hora, já, mano. Carrealhado. Família aqui. Ônibus tá lotado. Esse ônibus aqui tá lotado de gente. Foda. Aí, galera. Foda. 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 Aqui tá de boa. Foda. 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 Tá tudo cheio de água lá. Tá tudo cheio de água lá. Passei com a água no peito. Mas eu não dava pra ficar lá. Certo? Aqui, ó. Os carros estão tudo parados aqui, ó. Certo? Tô descalço. Perdi tênis. Perdi tudo. Tá ligado? Tô andando descalço aqui. Foda, mano. Foda. Foda. Graças a Deus eu tô bem, tô vivo. Né? Graças ao bom Deus. Meu pé, mano. Tô bem, tô vivo. Graças a Deus. Cheio de coisa. Meixoteca, uma abayura, U Zero, que quer Thechuckles basses,